E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais notícias do nosso Tricolor para você ficar por dentro de tudo o que rola no São Paulo. Antes de trazer informação galera, baixe o aplicativo 365score, escolha e você fica bem informado de tudo o que rola no nosso Tricolor. Com escalação, estatísticas, gols e tempo real, mercado da bola, você também pode acompanhar a tabela do Campeonato Brasileiro, configurar o aplicativo e acompanhar todas as ligas do Brasil e do mundo, até mesmo em a Champions League. E às vezes você está ocupado ou não tem acesso às informações do São Paulo, mas com o aplicativo 365score, você fica por dentro de tudo o que rola no nosso Tricolor. Então baixe já o seu, o link está aí na descrição do vídeo e também fixado nos comentários. E além de você ficar aí muito informado com as notícias do nosso Tricolor, você vai estar ajudando o canal. E a primeira informação que eu vou trazer para vocês é que o Sub-20 aí do São Paulo venceu sua segunda partida contra a Juventus por 2x0, né galera? Neste domingo aí pela segunda rodada do Campeonato Paulista. E no próximo sábado, o São Paulo enfrenta os Gambá Maldito pela terceira rodada do Campeonato. O Tricolor também está aí nas quartas de finais da Copa do Brasil, onde ele passou pela Chapecoense. E nessa segunda-feira também aconteceu a convocação para a Seleção Brasileira do Sub-20. O São Paulo teve seis atletas convocados, incluindo aí Brené, que está aí no time titulado Tricolor, que deve desfocar o São Paulo por pelo menos duas rodadas. E além de Brené, foram convocados aí Toró, Igor Gomes, o Alce, Elinho e Luan. E como tudo já sabe, no último jogo contra o Ceará, o Rodrigo Caio sentiu dores no seu pé. A princípio, o atleta achou que havia quebrado, mas exames efeito ainda em Fortaleza apontaram aí uma pequena torção no pé do jogador. Com exames e mais preciso efeito no refis do Tricolor, foi confirmado que o jogador deve desfalcar o São Paulo contra o Fluminense neste domingo. E já iniciou aí o trabalho de recuperação e deve ficar à disposição do São Paulo na próxima semana. Com isso aí, Bruno Alves tem a chance de ser titular aí na equipe do São Paulo. E outra excelente notícia, nesta terça-feira o São Paulo prorrogou o contrato de Arbolenda, mais conhecido pelos Tricolor. Por mais um ano, o jogador tinha vínculo com o São Paulo até junho de 2021, agora vai até junho de 2022. O jogador chegou desconhecido na equipe do São Paulo e hoje é considerado um dos pilares da equipe. O atleta está muito feliz com mais essa conquista de conseguir renovação de contrato com o São Paulo e quer ganhar títulos com a equipe do Tricolor. O atleta hoje veste a camisa 5 de Lugano e vem representando muito bem. E outra informação que eu vou trazer para vocês é que Raí conversa com Aguirre e banca Diego Souza no São Paulo. Nos últimos dias, o Vasco vem tentando a contratação por empréstimo de Diego Souza junto à diretoria do São Paulo. Mas a diretoria, no caso, por parte de Raí e Ricardo Rocha, ainda quer bancar o jogador. Eles entendem que o atleta ainda pode render na equipe do São Paulo, mas o grande problema é que o jogador não demonstra a vontade que o treinador deseja na equipe. Assim como Dorival Júnior não era tão fã do futebol de Diego Souza, Aguirre está aí na mesma linha e do ex-treinador do São Paulo. Resta agora o jogador mostrar a vontade e querer mostrar o seu futebol para se firmar na equipe do São Paulo. E no caso da grande novela do mês, o São Paulo estuda a possibilidade de vender militão ao Porto. O Tricolor vem há meses tentando a renovação de contrato que foi recusada em quatro oportunidades. Com isso, para não sair de graça do São Paulo, o Tricolor iniciou as conversas de semana passada para uma venda junto à equipe. E a princípio o Tricolor quer 10 milhões de euros, algo em torno de 42 milhões de reais. Mas como o Porto já sabe que o jogador pode sair de graça em julho, o São Paulo deve aceitar um valor menor para não sair perdendo. Militão deixou bem claro também há pessoas próximas ao atleta que não pretendem sair de graça do clube que revelou ele para o futebol. Mas o grande problema é que o São Paulo pode oferecer cerca de 2 milhões de reais por luvas. Mas equipes europeias como Manchester City, Manchester United, Borussia e outras da Europa podem oferecer 10 vezes mais ao jogador para assinar o contrato. O São Paulo também estuda uma possibilidade de trocar o jogador junto ao Porto, já que o Otávio, ex-Inter, é um sonho antigo do São Paulo. Desde o início da temporada, o atleta é sondado pela equipe do Tricolor. A princípio, o jogador não quis sair da equipe, já que estão à frente no campeonato e podem ser campeão depois de 4 anos o Benfica estando à frente do campeonato. O Otávio tem seus altos e baixos e está avaliado em cerca de 5 milhões de euros, algo em torno de 20 milhões de reais. E como todos já sabem, nos últimos jogos, o Tricolor vem sofrendo com a falta de gols de um atacante de ofício que possa definir a jogada de ataque. E segundo informações do jornal O Lance, que tem o site, o São Paulo estaria de olho na contratação de Allan Kardec por empréstimo de pelo menos 6 meses junto à equipe do São Paulo. O atleta está no futebol chinês e retornaria à equipe do Tricolor para atuar por 6 meses. E segundo as informações, o atleta cairia como uma luva na equipe de Aguirre, que gosta do futebol do atleta. E a grande aposta do São Paulo hoje no momento é Carneiro, que foi recentemente contratado. O jogador vem recuperado de uma lesão no Pupis e deve estar liberado pelo departamento médico do Tricolor no próximo mês. O jogador chega para ser a salvação do São Paulo na seca de gols nos últimos jogos. Carneiro é uma jovem promessa do futebol uruguaio e chega para ser titular da equipe. Como todos já sabem, o grande assunto do momento é a possibilidade do São Paulo repatriar Hernanes na equipe do Tricolor. O jogador é considerado fundamental não só para o São Paulo, mas para trazer confiança junto à equipe do Tricolor. Muitos consideram a contratação cara, mas o que seria cara para um jogador que ama o clube e que deixa seu sangue na partida? O momento é de trazer confiança e o profeta seria fundamental. Então vale todo o investimento. E como todos já sabem, a Adidas é patrocinadora do atleta e seria um marketing da empresa alemã na arrancada de vendas de camisas do São Paulo. Com isso, a empresa deve ajudar o Tricolor na negociação e apresentar Hernanes junto com a nova camisa do Tricolor em junho. Então aí seria um presentão para a equipe do São Paulo, que tenho certeza que vai comprar muitas camisas do Tricolor. E como todos já sabem, o canal está com o desafio de chegar a 100 mil inscritos até o início da Copa do Mundo. E se o canal conseguir chegar até essa marca, vamos estar sorteando duas camisas do São Paulo. Uma feminina e outra masculina para todos os seguidores aqui no canal poderem participar. E no final de cada mês também sorteamos uma linda réplica da grande defesa de Rogério Senna no Mundial de Clube de 2005. Já imaginou aí você ter um presentão desse aí na sua casa? Então se inscreva e participe para você poder ganhar o brinde, galera. Você tem que ser inscrito aqui no canal e sempre comentar os vídeos. Você também tem a possibilidade de se inscrever no nosso Instagram e também no nosso Facebook. O link está aí na descrição do vídeo. Temos aí também a nossa Liga do Cartola. Participe, você também pode ganhar o brinde aí no final do ano. E se você gostou aí das informações, deixa o likezinho, comente aí sobre os assuntos. Se inscreva aqui no canal que sempre temos notícia aí do Tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima.